Olá pessoal, uma boa noite para vocês. O que vocês acharam do resumão que a gente fez aí da Operação Prato aí na última terça-feira, né? Eu tenho certeza que foi ao contente. Eu falei para vocês para estar aqui, porque a matéria é sensacional, né? Grandes feras eu consegui reunir, né? Então o canal se sente privilegiado de ter pessoas de ponta, né? E com empenho de trazer aqui no canal tanto assunto, tanta casuística maravilhosa que estava escondidinha aí que vocês não sabiam. Então, como é uma satisfação enorme, né? Estar aqui. Então, por isso que eu acho que o canal aqui está merecendo ter uma participação de todos, né? A gente está entrando agora na quinta-feira, que daqui a pouco, daqui a pouquinho, a gente está iniciando a segunda parte da nossa matéria, que aí sim, hoje é o grande dia, né? Hoje é o grande dia onde está separada para cada um das pessoas aqui que faz parte da bancada, tanto a Lala, tanto o Rony, o Elliston, a Adriana e o Flávio, vão estar aqui à noite, daqui a pouquinho, às nove horas, o quê? Cada um passando-se um recadinho. Na verdade, terça-feira só foi o quê? Só foi um a oê, praticamente uma apresentação e um resumão das coisas que vão rolar. Então, vocês vão ver tanta coisa nova. que eu tenho certeza que eu tenho certeza que você não sabia. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar podendo novamente, mais tarde, né? À nove horas, a gente vai estar aqui nesta quinta-feira, iniciando agora a parte dois, que seria a parte que está a apresentação de todos, das pesquisas, das coisas que souberam, da casuística que encontrou, porque quando você vai nessas andanças, você acaba conhecendo um monte de coisas, né? Então, eu estou vendo que parece que agora, depois desse momento, o nosso canal, ele ampliou bem mais o leque de acontecimentos da chamada Operação Prato. Então, por isso que nós realmente estamos na segunda etapa da semana da Operação Prato, tá bom, gente? Então, eu aguardo vocês mais tarde lá, tá legal? Posso contar com vocês? Então, antes que esqueça, procura dar um likezinho aqui, tá? Tente fazer um comentário, extremamente importante os comentários. Quem sabe tem coisas que você sabe aí e que nós não sabemos, entendeu? Então, ajude a gente também completar a pesquisa, né? Porque eu tenho certeza que tantas e tantas informações que, com certeza, não daria para colocar nesse pouco tempo. Mas acontece que eu tenho conversado aqui com meus convidados, depois eu vou trazer um a um para a gente só fazer uma matéria com eles, tá? Então, na verdade, esse congresso que nós estamos fazendo da semana da Operação Prato, ele é apenas um início de um projeto maior do que está todos nós pretendendo, tá bom, gente? Então, olha, daqui a pouco esteja lá, tá bom? Eu vou estar te aguardando, certinho? Ah, entra mais cedo, tá? Sabe por quê? Porque o canal, ele já está entrando pelo tempo e várias pessoas para falar, então não vai ter que ir muito blá, 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 não. Então, nós já vamos começar a matéria direto. Então, se você não vier antes, você vai acabar perdendo. E, é claro, procure prestigiar o canal, o comentário, procurar também passar para os seus amigos, é importante, tá bom, gente? Então, até mais tarde aí, tá bom? Eu conto com você, então vou estar te esperando, entendeu? Tchau! Tchau! Tchau!